Olha gente, já voltamos com o nosso balanço, a equipe, olha que bonito, do Corpo de Bombeiros Militar aqui do nosso estado que foi enviada ao Rio Grande do Sul em missão humanitária para auxiliar no socorro aos nossos irmãos gaúchos, vítimas das enchentes no estado. Esse grupo todo está de volta. Eles detalharam em coletiva de imprensa como se deu esse belíssimo trabalho. Balança aí. A equipe formada por nove bombeiros chegou domingo a Sergipe e hoje pela manhã no auditório da corporação falou à imprensa sobre o trabalho no Rio Grande do Sul. O major Messias comandou a equipe e contou detalhes sobre a missão. Atuamos em alguns pontos onde a gente foi para uma cidade que ainda iria ser atingida pelos volumes de água e lá nós podemos fazer o nosso trabalho preventivo através do nosso conhecimento e com isso a gente se preparou para atuar no momento em que realmente a cidade fosse atingida. E aí nós fizemos resgate de pessoas que estavam ilhadas, pessoas que estavam em áreas alagadas, salvamento de animais também e aquela ajuda humanitária, levando donativos para aquelas comunidades que estavam ilhadas. Você vê aquelas casas assim submersas, carros, só água pela frente? A gente sabe que é um cenário muito vulnerável, a gente tem esse contato com a população que está vulnerável, que está ali perdendo seu patrimônio. Realmente é uma situação muito sensível, mas temos que estar prontos para poder dar apoio a essa população que necessita da nossa presença. O cão zumbi também esteve no Rio Grande do Sul dando a sua contribuição, que foi elogiada pelo sargento Garcia. Ele atua poupando nosso esforço, ele vai indicar onde a gente vai trabalhar, para não ficar perdido naquele mundo, ele vai restringir a área para poder fazer as escavações em um ponto. E isso é muito importante, que além de poupar esforço, agiliza o tempo de resposta. Mas essa foi a primeira missão dele? Não, essa é a terceira, ele já esteve em Petrópolis, já esteve em Pernambuco e agora. Uma equipe retorna à base, outra está de prontidão e a qualquer momento poderá ir para o Rio Grande do Sul. Mas isso vai depender do gabinete de crise, de acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros. Nesse contexto a gente está no processo de desmobilização de vários estados, onde o tipo de recurso que está sendo necessário, há como se fazer pelo próprio Rio Grande do Sul, assim como os estados que estão mais próximos. É claro que todos os corpos de bombeiros do Brasil já deixou disponível. Caso venha a ter alguma nova necessidade, a gente poder estar dando esse suporte, esse apoio aos nossos queridos amigos gaúchos.